E atenção motoristas, vamos falar agora sobre o prazo de renovação da CNH. Por causa da pandemia, a renovação do documento ficou suspensa, mas já voltou, já tá valendo. Pra saber mais informações, eu vou conversar agora com o presidente do DETRAN Goiás, o Marcos Roberto Silva, que já tá aqui comigo. Bom dia, presidente! Quem precisa fazer essa renovação? Quais são as datas? O que o pessoal tem que estar atento? Bom dia! Bom dia a todos que nos veem nesse momento, bom dia a todos vocês no estúdio. As pessoas que tiveram a sua CNH vencida até 31 de dezembro de 2020, tem até o dia 31 de janeiro de 2022, agora pra fazer essa renovação dentro do calendário dos vencimentos de 2020. Agora, todas as pessoas que tiveram a CNH vencida a partir de 1º de janeiro de 2021 até dezembro de 2021, poderão renovar na data do aniversário. Um exemplo. Se a minha CNH venceu em janeiro de 2021, eu tenho até o final de janeiro de 2022 pra fazer a renovação. Se venceu em fevereiro, eu tenho até fevereiro de 2022 pra fazer essa renovação. Lembrando que com o vencimento da CNH, tem 30 dias pra renovação para incidir a fiscalização. Na fiscalização, você, sendo parado nessa fiscalização com a CNH vencida, a multa pode chegar a 293 reais, além da remoção do veículo, se não tiver um habilitado para dirigir o veículo naquele momento. Ah, você explicou de um jeito que ficou bem fácil de entender. Então, quem venceu até dezembro de 2020, ano retrasado, tem até janeiro de 2022, e aí quem venceu em 2021 vai de acordo com o mês. Vou dar o meu exemplo. A minha venceu em novembro de 2021, então tenho até novembro deste ano pra renovar. Mas é interessante não deixar pra última hora, porque a gente tem mania de deixar pra última hora. É interessante procurar antes, ver as formas de pagamento pra facilitar pra todo mundo, né, presidente? Exatamente. A gente tem que entender que esse calendário é de Goiás. Se você for viajar para outro estado, você pode ter aborrecimento. Um exemplo, se você for pro Mato Grosso, lá tem um calendário totalmente diferente do de Goiás. Então, você tem que andar sempre com a deliberação do CONTRAN, ou a resolução, né, para apresentar às autoridades de trânsito, que pode acontecer, por exemplo, de você ser parado ali numa via sem conexão à internet e ele não ter como verificar. Então, assim, essas datas são próprias de Goiás. Cada estado tem uma data de renovação. Bom, quem já tá aí pensando em se antecipar, como eu já quero fazer isso agora em fevereiro, que são as minhas férias, quero tirar um tempinho pra resolver isso, faz o quê? Qual é o procedimento? Primeiro tem que agendar um atendimento. E aí, como é que é feito? Olha, nós temos o aplicativo Detrangon. Bom, nele nós temos várias facilidades, né, inclusive o agendamento. Então, as pessoas que queiram fazer o agendamento, ele baixa o aplicativo Detrangon e ali faz o seu agendamento, ou se não, entra no site www.expresso.gov.gov.br, também pode ser feito, né. Então, sim, peço atenção a todos para que não deixem pra última hora, porque tem muitas pessoas que estão cumprindo o calendário, né, e a fila para a renovação está muito grande. Muita gente acaba deixando pra última hora por causa do prazo de validade, porque acaba ganhando alguns meses ali na validade, né? Exatamente. Então, por isso que eu peço atenção de todos. Não deixa pra última hora, não. Se puder renovar agora, já faça a renovação. Com certeza. É tudo mais fácil e mais prático pra todo mundo. Muito obrigada pela entrevista. Como a gente está na primeira semana de 2022, eu te desejo um feliz ano novo, que esse ano seja um ano abençoado pra todo mundo. Feliz ano novo pra você e pra todos que nos veem nesse momento. Muito obrigada. Bom dia.